Bem-vindos a mais um vídeo de The Climb, o game onde basicamente nós temos a possibilidade de escalar montanhas e subir nos pontos mais altos do mundo. Então, guys, já deixa o seu like, se inscreve no canal que eu sei que vocês amam vídeos de VR e depois você pode estar entrando nessa aventura comigo. Fala, guys, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no The Climb, que é um jogozinho basicamente de escaladas e é o seguinte, nós vamos fazer um challenge agora, nível médio, que é escalando os Alpes, os Alpes suínos, os Alpes suíços. Olha só, guys, eita, eu imaginava que ia ter neve, ah, tem neve lá atrás, basicamente a gente vai escalar isso aqui, olha esse cara pulando lá de cima, que da hora, que massa, mano. Bom, esse game é muito realista, ele me dá um medo total, tem aqui minhas patinhas, minhas mãozinhas, quem assistiu o primeiro vídeo do The Climb já manja, então se não assistiu, é bom você assistir. E vamos lá, começar a escalar esses Alpes, que parada doida, véi. Nossa, ele não tem lugar pra me segurar, ele não tem lugar pra ver, ah, tem aqui uns lugares, véi. Vamos lá, que começa a brincadeira, minha pança vai ficar parecendo nesse vídeo aqui, porque eu tenho que ficar escalando dessa forma. Cara, esse game aqui é muito real, moleque, tem que tirar as pedrinhas daqui, ó, cheio de pedra, segura com a outra mão, olha você cachoeira, que lindo. Na moral, escalar isso aqui na vida real deve ser muito da hora, porém o medo, véi, nossa senhora, o medo é algo que eu não faria não, hein. Essa pedra vai quebrar. Ai, não, tem umas pedras curtigas ali, véi, sei lá o que é isso aqui na real, eu acho que é urtiga. Boa, passando um pozinho mágico nas duas mãos. Cara, eu vou tentar ignorar essa pedra aqui, véi, porque ela vai estragar minha estamina. Boa! Não! Ai! Morri! Ai, que difícil, véi. Tá falando pra gente subir, tem vários caminhos pra gente fazer. Ó, dá pra gente cortar caminho aqui se a gente subir, né? Calma aí. Boa! Boa! Vai estar ótimo já nessa brincadeira. Já tô profissa. É, moleque, eu queria escalar o Everest, eu vi uma... Eu vi uma família aí, que o pai e a filha conseguiram escalar o Everest, mano, achei muito doido. Peraí que minha mão tá cansando aqui, véi. Cara, pula do outro lado ali, véi. Tá lá, estira. Bora! Boa! Eu não sei se tô no caminho certo, mano, mas eu tô indo. Boa! Segurei aqui. Boa! Eu tô fazendo meu caminho agora, tô nem seguindo as duas, véi. Vamos colocar o pozinho mágico nessa mão. Cara, que da hora esse aqui, eu queria escalar a neve, pra falar a verdade, mano. Vamos lá, tem que pular pro outro lado agora. Boa! Dá uma caída aqui? Aqui, ó. Tranquilo. Vem com o Scorpion, mano. Se é difícil no jogo, imagina a vida real, né, guys? Ó umas plantinhas chatas aqui. Isso aqui machuca. Tem que pular ali agora. Boa! Cara, eu tô profissa demais já nesse game. Olha a cachoeira, que coisa linda, véi. Pô, na verdade, eu não consigo nem pular de uma pedra pra outra quando tem cachoeira. Tá, vamos seguir esse caminho aqui agora. Essas pedras aqui quebram, ó. Tem que pular essa vida, viu? Olha só o perigo, mano. Sai, barata! Sem vergonha. Bora, fica ali agora. Boa! Vem com o Scorpion! Mais um lugar aqui em cima, subindo com sucesso. Ó, agora eu tenho que pular de uma estaca pra outra. 3, 2, 1 e... Boa! Agora você pular lá em cima? É isso aqui mesmo, ó. Boa! Vamos lá, de uma estaca pra outra, guys. Sem medo. Nossa, tá bugando o jogo aqui, véi. Boa! Bolei! Nunca eu ia conseguir fazer esse aqui dentro de real, mas nem que a pau, moleque. Beleza, pega mais um check. Ligar um check-put aqui, ó. Boa! Continua subindo. A nossa meta é chegar no topo, não importa como. Olha por onde a gente vai ter que andar agora, guys. Olha isso, mano! Que absurdo! Vamos lá, continua aqui, ó. Tem que tirar as pedrinhas. Ai, quase eu caí. Tô caindo, tô caindo, tô caindo. Arruma as mãos. Não essas mãos, não. Meu Deus do céu! Eu só morro. Nossa, como é que eu vou andar isso aqui, guys? Olha isso, mano! Olha a altura que a gente tá. Que perigo, moleque! Tá, eu vou inverter as mãos aqui, ó. Não consigo. Quase deu ruim. Não dá. Não alcanço ali, véi. Boa! Quase! Fim da mãe! Sai de baixo! Tô caindo! Nossa, eu morreria muito na vida real. Aqui, ó. Ah, tem que pular aqui, ó. E descer agora. Uh! Safe! Boa! Ele tá não, meu querido. Tá tudo certo. Eu acho que tem que ir aqui, ó. Boa! Vem pro Scorpion! Nossa, quase que eu caí. Haha! Dá-me na mandioca! Olha quanto bicho, quanta barata. Imagina se você é picado por uma baratinha. Aliás, por uma aranha nessas horas. Olha as flores. Cara, eu ia cair só com um susto, na moral. Continuar. Já passei o pozinho na mão. O pozinho mágico. Ui, quase eu caí. Vamos lá. Olha que cena linda, guys! Tá, pra eu ter que subir ali agora. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Ah, não. Tem uns lugares pra escalar, ó. Bueno. Tem uns lugares pra escalar aqui. Vai rapidão já. Sem dó, sem piedade. Segurar pras pedras não quebrarem, né? Nossa, que alto! Caraca, olha o que eu vou fazer agora, guys! Olha pelo bondinho! Que massa! Consegui segurar com as duas mãos. Ah, tem que andar de lado assim, ó. Manjei! Que da hora, moleque! Ó! Tô pendurado! Uhul! Vou fazer uma musculação. Olha o trem. Três, quatro, cinco, seis. 2021, o escorpio da mansão Marumba. Vai! Nossa, tem que pular no trem. Ah, não. Aí tá absurdo demais. Será que eu consigo? Balançar. Balançar. Nossa senhora! Vem com o escorpio! Tá, primo. Tem que ir aonde agora? Subir a escada. Isso. Nossa, que top. Consegui subir? Mais um sininho batido. Uhul! Será que tem que ali ativar aquela parada? Ah! Ih, ativei o bondinho, ó! Ai, que rolê da hora! Que massa, moleque! Apreciei essa vista! Cara, imagina escalar isso aqui, velho. E tem uns dois, dois, de fazer isso. Eu queria escalar aquele monte lá, ó. Aquele monte deve ser do Cacilda ele escalar. Nossa, olha aqui, ó. Balançando, tipo um macaco. Uhul! Uhul! Eu não tenho preparo físico nem pra jogar no velho. Boa! Ó, tamo indo pra cachoeira, guys. Vamos limpar a pedrinha. Limpa a pedrinha, vai! Boa! Ai, quase eu caí! Acho que tem que subir aqui, né? Obviamente. Ó, mais uma passada assim. Boa, velho! Vem com o Scott! Quanto mais difícil o mapa, mais legal ele é, saca? É assim que eu tô entendendo aqui. Agora a gente tem que pular de um galho pro outro. Ó, aqui, ó. Ou é assim, ó. Assim também dá. Da hora! Esse aqui tá meio quebrado, tô com medo. Continua! Boa! Ai, tem que pular! Um, dois... Ah! Quase! Quase que a gente foi pra vala. Agora tem que pular ali, mano? Ah, não. Como é que a gente vai pular aquele galho, velho? Tá, vamos lá. Um, dois... Sem medo. Não pode ter medo. Não pode ter medo de outro. Ah, se bem que se eu cair aqui, é de boa. Vai quebrar uma perna. Ficar preso aqui, ninguém vai te achar. Vai, vai, eu tô tranquilo, ó. Ó, passarinho! Passarinho! Imagina, você morre porque um pássaro acertou sua cabeça e você desmaiou. O cara chega aqui pro pássaro matar ele. Bom, guys, eu descobri agora que a gente tinha perdido o áudio da lapela, né? Desse microfone que eu tô falando agora. Então, possivelmente, a gente usou um microfone secundário. E por que que tem um Papai Noel aqui, velho? Que aleatório. Liguei o ar-condicionado aqui de casa também, mano, porque eu não tava aguentando de calor, não. E agora tem um ventinho batendo em mim, mano. Fica até mais real, velho. Uh! Ah! Ai! Morri? Não, ainda não. Bora, recupera a estamina aí, parceiro. Recuperou, vai. Sem medo! Uh! Boa no modo rapidão. Vai, 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 vai! Ai! Volta, 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 volta que deu ruim. Essa pedra quebra? Quebra. Ah, tem que vir pela lateral aqui, Scorpion Pelonson. Aí tem uma pedra ali. Aqui, ó. Boa. Continua! Bora! Subi no ponto mais alto dos Alpes Suínos. Bora! Cheguei! Vem com o Scorpion! Ah! Ah! Igual o cara gritou. Nossa! De onde veio essa gente aqui? Fazendo um wing switch. Quase que eu matei alguém. Que da hora, mano. Que vista linda. Show! Vamos pro next. Gostei demais. Você ganhou o Rising Star de Klimb. Thank you, bro. Tá, a gente pode ir agora pra onde? O Canyon a gente já fez. O Alpes a gente fez agora. E o Norte. Vamos para o Norte aqui, ó. Snowbird. 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 Sei lá. Vamos pra essa aqui, então. Bora? Play. Beleza, guys. Bagulho de neve agora. Olha que da hora. A gente tá caindo. Ah não, o gel tá quebrando ali. Meu Deus, que perigo. Eu tô no iceberg. Jesus, eu vou sair daqui. Foge. Foge, foge, foge. Foge antes que a gente morra. Eu não quero morrer, não. Ui. Vamos ter que pular pro outro lado? Sério isso? Já começou difícil. Boa. Não é tão difícil. Olha que da hora, véi. Boa. Tá tudo se movendo aqui, mano. Que massa, véi. Imagina eu jogar isso aqui. Imagina quando o VR evolui, né? Que o VR, a realidade virtual, tem muito pra evoluir ainda, sabe? Imagina quando... Evoluir e a gente sentir o frio, o calor, sentir a altura, o peso das coisas, tudo assim fisicamente, isso daí vai acontecer. O futuro tá chegando. Imagina se coloca um coletão e daí você veste uma backpack, uma mochila e você sente o peso dela. Cara, esse é o futuro que eu quero pro VR. O que é isso aqui, mano? Que da hora. Esse é o futuro que todos nós esperamos para o Oculus Rift. Também ele ficar mais barato, né? Porque isso aqui é muito caro. No Brasil, praticamente ninguém tem por causa do preço, né? Esse óculos que eu peguei aqui, por exemplo, eu paguei o quê? Eu comprei nos Estados Unidos, né? Eu paguei mais barato. Mas se você vai pegar no Brasil, é 6 mil reais. É muito caro, véi. É muito caro. Não tem nem como. Como assim tem neve e vulcão aqui? Que coisa doida, véi. Que bagulho bizarro. Vamos lá. Ah, eu vou ter que pular aquilo ali? Não é pular aqui, ó. Nossa, que doido. Olha. Que doido, véi. Minha visão tá embaçada. Não sei se isso aqui é coisa do jogo ou se eu tô ficando meio doido mesmo. Ó que massa lava, véi. Que da hora. Ah, eu tô com uma nova luva. Ah, essa luva ela prende todos os dedos. Só que tem que balançar igual, né? Pra sentir o pozinho. Continua escalando. Tem que pular ali agora. Nossa, quase deu ruim. Ó uma escadinha aqui, véi. Que da hora. Ó os passarinhos, véi. Que fofinho. Olha lá. Que bicho feio, na real, mano. Os caras mandaram ela meio mal. Parece um pinguim com um pássaro. Olha como é que a gente tá alto aqui, guys. Que caracoles. E tem engenho em cima da gente e fogo embaixo. Preciso arrumar minhas mãos. Boa. Boa. Ó o pássaro. Tem que descer aqui, guys. Boa. Desci assim, ó. Boa. Boa. Nossa, quase deu ruim. Nossa, quebrou. Quebrei a pedra, mas deu certo. Continua. Mano, se eu cair aqui, eu vou pra altura e pra lava, véi. É os dois e tchau. Que da hora essa visão. Nossa, eu acho que caiu um avião aqui. Eu só acho. Imagina pular aqui, véi. Dá um tibum na lava. Tá, preula. Bora. Sobe a escada rapidão. Aqui a gente já sabe que tem que vir pra cá, ó. E ali a gente tem que dar um pulo. Bosta. Ainda bem que no game você pode reviver. Vai, sobe, 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 sobe. Vem pra cá. Continua. Tem que ter uma outra pedra aqui. Não é possível, véi. Ah, dá pra ter feito isso. Que mula. Aí, ó. Esqueci que a gente tem um braço longo. Tem que subir aqui agora. Opa. Boa. Aqui, ó. Só com a mãozinha virada. Ih, oi, patinho. Uou. Mais um lugar que a gente subiu. Vem com o escorte. Balança. Balança. Ah, rapaz. Olha o avião ali que tinha quebrado o que eu falei. Bora. Ah, ah, ah. Jesus amado. Que isso, véi. Eu não vou passar por cima do avião nem ferrando. Além de ter lobo, ele pode cair, né? Boa. O que o checkpoint é que? Nossa senhora. O que a gente faz agora? Eu posso dar pro lado daqui direto, hein, véi. Tem chance da merda? Tem muita, mas é mais rápido. Será que dá? Ah, filho da mãe. Filho da mãe de escada Tô bem Que isso, véi, quase deu merda Ih, caiu Quase deu merda, mas deu tudo certo Vamos lá Boa, sem encostar nas coisas vulcônicas Ai, era só não encostar nisso Ah, é um lobo ali, moleque Aí também é pra sacanagem Ih, ele comeu o passarinho Filho da mãe Ai, eu botei que pular na asa Isso aqui vai cair, mano Ai, calmou, calmou Calmou, asinha Calmou Onde eu vou é, mulher Tem que pular ali, véi Tá, a gente vai ter que usar as salas aqui, ó Bora Acho que não vai dar certo Ah, deu Cê é doido, doido Agora tem que pular ali, ó Boa Ah, filha da mãe Chifrudo, lobinho mau Boa Tem que pular aqui agora Boa Quase que não foi, hein Morri Ainda não Boa Filho da mãe de lobinho Que tá em cima da gente Ele tá em cima da gente Ele quer comer a gente, mano Olha os gelos aqui Que da hora, moleque Cê é doido, doido Não pode deixar as mãos Muito tempo fora, saca Boa, vamos bater o sino Uhul Mais uma subida Bora Na escadinha agora Como é que o lobo sobe isso aqui tão rápido Eu não sei, hein O lobo é brabo Poucas ideias Ai Bora Eu vou terminar esse mapa Uou Olha o gelo Nossa Ah Morri Olha essa parte que doida Tá Preula Ó Tem que cair agora Boa Mais foto, meu rei Tamo junto Beleza Consegui Subir E Vem com o escorpio Grita Uhul Olha lá a explosão no vulcão Que da hora É nóis, parceiro Eu sei que você tava torcendo pra eu cair Pra você ter uma foto bacana Olha só Que cena linda A gente vai acampar ali, cara Que lugar maravilhoso Bom, galera Esse aqui Foi mais um vídeo de The Clean B Eu espero que você tenha curtido Vocês curtiram Deixa o like aí Se inscreve Vai dar o último sininho Comenta o que vocês acharam Um beijo Falou Foi E Tchau